Esse aí é a tropa dos fluxos, sucessou com a mulherada. R7! 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 Tá! Vamos que vamo, hein, porra! Paralho! Não tem como ficar sem a vinheta do barco! Só bagulho doido! DJ Queiroz! Hoje o plantão é nosso e os cria a conta forte, trajado o rádio colete que te raja da e gronk, comendo as de raça, bandida perigosa, cretina que se atira pros traficante da loja, rapaz, joga, rapaz, joga, peijo ganta chota! RALHO! Maria, fuzil sagaz, vive perigosa, rapaz, joga, rapaz, joga, rapaz, joga, rapaz! Maria, fuzil sagaz, vive perigosa, rapaz, joga, rapaz, joga, rapaz, joga, rapaz, joga, rapaz, Fusei o sagaz, vive perigosa Ela curte e puxa melhor Na lata de Red Bull R7 mandou buscar mulher O lança pra tu Ela puxa e não solta, ela tinha de lança Ela bafora e mama Bafora e trance Ela puxa e não solta, ela tinha de lança Ela bafora e santa, ela bafora e mama Bafora e santa, ela bafora e santa Ela bafora e mama Mama, 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 mama Bafora e mama, 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 mama Pajaca, pajota, peijão, canta, chota Caralho Maria, fuzil, sagaz, vive perigosa Pajaca, pajota Pujão, canta, chota Maria, fuzil, sagaz, vive perigosa R7 R7 É o DJ R7 É a putaria, porra DJ, quem é nós? Não tem como ficar sem a vinheta Hoje o plantão é nosso E os cria a conta forte Trajado, rádio, colete Que te raja, dá e bloque Comendo as de raça Bandida perigosa Cretina que se atira Pros traficante da loja Pajoga, pajota Pajão, canta, chota Maria, fuzil, sagaz, vive perigosa Faz jaca, faz jota, feijão canta, chota Maria fuzil, sagaz, vive fericosa Faz jaca, faz jota, feijão canta, chota Maria fuzil, sagaz, vive fericosa Ela curte e puxa melhor Na lata de Red Bull, R7 mandou buscar mulher O lança pra tu Ela puxa e não solta, ela tinha de lança 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 Ela bafou e certa, ela bafou e mama Bafou e certa, ela bafou e certa, ela bafou e certa Bafou e mama, 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 bafou e mama Faz jaca, faz jota, feijão canta, chota Caralho, Maria fuzil, sagaz, vive fericosa Faz jaca, faz jota, feijão canta, chota Maria fuzil, sagaz, vive fericosa R7, R7 É o DJ R7, é putaria porra DJ K, mas não tem como ficar sem a vinheta do porra Bagulho doido, só agressividade porra Essa é a tropa dos fluxos